Eu sei que tu tá querendo chama a minha atenção Pois se liga recalcada, eu não sou televisão Pra você me acompanhar, muito menos sou novela Então cuida da sua vida, aqui da minha eu cuido dela Agora tá com cara e não quer nenhum calor Tu não queria problema? Pode escrever tu encontrou Sua safada, coisa imunda, lixo pra você é pouco Mas parece uma cadela, correndo atrás de osso Como corre atrás de homem, e nenhum te dá moral Sua fama na favela, é cataxepa de pau Tenho pena de você, porque não sabe viver Mas você que quis assim, você fez por merecer Agora tá querendo, apaga a estrela dos outros A minha não, não tenta não, otária que eu boto pra passear No carro da funerária A minha não, não tenta não, otária que eu boto pra passear No carro da funerária Fala alguma coisa, gostou? E aí, gostou? Vacilando não Tem mais, no palco tem mais Olha aí Olha aí Obrigado.